Fala galera, Bruno Gameplay aqui com mais uma Gameplay A demo de Resident Evil 2 galera, é isso mesmo, é a primeira vez no canal, gostar de todo o meu conteúdo Cara, se inscreva no canal se não for inscrito cara E pra quem é inscrito muito obrigado, é pra quem é inscrito sempre me ajudando Tudo que eu faço no canal, tudo de novo no canal galera Bom galera, esse jogo fantástico, essa franquia maravilhosa Esse remake do Resident Evil 2, esse jogo muito esperado nesse ano 2019 Pude abaixar a demo, então vou trazer pro canal Vamos experimentar um pouquinho como que vai ser esse jogo fantástico Beleza galera, então se inscreve no canal, já deixa aquele like E bora pro vídeo galera Beleza galera, vamos iniciar aqui, iniciar jogo Vamos acompanhar tudo junto aqui, não vou fazer corte, não vou fazer nada, beleza? Iniciar jogo, vamos lá Vamos lá, história, tá História, jogar as histórias e viver o pesadelo Beleza, vamos lá O jogo final pode ser diferente da demo Você pode jogar a demo por um período de 30 minutos Você só pode jogar essa demo online né Se eu não tiver online eu não consigo jogar Então eu posso jogar por 30 minutos galera Leon King, um policial né, todo mundo conhece a história né, do Leon né Só queria fazer a última parada em um poço de gasolina Nos arredores da cidade Quando viu um cercado por uma multidão de zumbis Com Claire Redfield Uma nova amiga né Ela fugiu para a Recon City Mas uma cidade acabou separando Um acidente, desculpa Abrindo o caminho pelos caos nas ruas da cidade Leon conseguiu chegar a delegacia Mas será que ela é segura? Bom, vamos lá Beleza galera, começou Explore o local Olá, tem alguém aqui? Tem que ter alguém aqui Não está bom David, Marvin, você está lá? Eu encontrei uma maneira de sair É aqui Está em direção Estão 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 em direção Bom, a gente já viu que deu merda né Tá, vamos lá Ver o mapa O mapa não serve apenas para informações Da sua localização atual Dos arredores Ele também mostra pontos de interesse Galera, eu vou ser muito rápido Se não, não vou conseguir Beleza, estou aqui Ele corre Tá, vamos ver aqui Tá, pistola Beleza, eu tenho que ver aquele cara lá Está trancado Bom, tem um outro negócio aqui Galera, vamos nessa aqui Vamos ver se dá para mim interagir aqui Opa, deu para interagir galera Olha o gráfico Que lindo Beleza galera O que é isso aqui Tá, é Eu preciso Achar né Um fuzil É isso mesmo Bom, aqui Mira Cara, olha O que é isso Mano Você tem que ter que interagir aqui Opa, deu para interagir Então Eita, esse é aquele zumbi sustinho Tem alguma coisa nele Tá, mais munição Tá, mais munição O que é isso aqui Bom, liguei as luzes Né Daqui do local Vamos interagir aqui Tem alguma coisa aqui Não tem mais nada Se não aparecer Né galera Ali E aqui Dá para interagir Dá para passar ali Dá Segurar Ah tá Beleza Eu tenho que Segurar o X Caraca Mano Olha isso Velho Jesus Tá, tá trancado Isso aqui Então eu não consigo fazer nada Cadê o cara Aqui não dá para interagir O cara aqui Será Ó o cara tá aqui Ó o cara aqui Ó o cara aqui Ó o cara aqui Vixe, vem mano Vem, vem, vem Segura minha mão Nossa, mano Nossa, cara Nossa Nossa Olha isso, mano Caderno do policial Bom, aqui tem algumas anotações Né galera Explicando alguma coisa Aqui 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 eu não posso Subir Né Caraca Tem zumbi aqui Que piada Caraca Mano Nossa Nossa Errei muito tiro Caraca Brother Nossa Nossa Só um Eita Eita Pomba Velho Morreu não Morre velho Aqui Eita Aqui dá para sair Dá Dá Não dá para sair Não dá para sair Não, não dá Não dá Não dá Aqui dá para interagir Não dá Aqui já fiz Já Aqui dá para interagir Não dá Ah tá, dá para corrente Galera, então Tem que ser rápido Aqui, cara Caraca, brother Tem mais alguma coisa aqui Tem mais nada Eita, mano Morreu, esse já foi Estão entrando pela Pela janela Caraca, brother Agora estou ferrado Não estou ouvindo ninguém Que isso, o cara não morre O problema é que acabou É uma munição agora Ai, nossa Nossa, velho Sai pra lá, velho Estou sem munição, galera Nossa Corre Nossa, eu errei muito tiro ali Tá, aqui é onde eu vim Cara, será que ele me mordeu, né, mano? Nossa, qual é, Leo? Ai, cara Você está segredo Você está segredo Até agora Obrigado Marvin Browne Leon Kennedy There was another off-strike I couldn't I couldn't Here Nossa, cara Tá muito lindo o jogo, galera I'm sure you did what you could, Leon Does anyone know how it started this? Not a clue But honestly, all you need to know is that this place will eat you a lot if you aren't careful Yeah, well, I was supposed to start last week and I got a call to stay away I wish I'd come here sooner You're here now, Leon That's all that matters Okay, Lieutenant I'm ready Hopefully you'll be able to find a way out of this station That officer you met earlier, Elliot He thought this secret passageway might do the trick This is good news We can get you to a hospital No, no, I am not the priority here Lieutenant, I'm not just gonna leave you here I'm giving you an order, rookie You save yourself first I'd come with you, but I'd just slow you down Now You'll need this I can't take it Stop And don't make my mistake If you see one of those things Uniform or not You do not hesitate You take it out Or you run Got it? Yes, sir Nossa, galera Bom, faca de combate Bom, não vou ler aqui, galera Se vocês quiserem passar o vídeo É pra ler aí, beleza? Eu quero ser rápido aqui Pra trazer mais coisa aqui, tá? É preparar arma secundária Tá, é a faca que ele me deu Eu tô sem munição, cara Vamos dar uma olhada aqui em cima Que eu não vim aqui ainda Tá fechado Ou precisa de chave Não sei Opa, achei munição aqui Nossa, cara Que jogo mais esperado, mano Que é esse aqui que eu tô jogando Essa demo Aqui tem uma combinação Que eu não vou fazer Ah tá, aqui tá mostrando o mapa Ah tá Tem que abrir isso aqui, ó Aqui mesmo, ó Tá mostrando alguma coisa aqui, cara Abriu alguma coisa Aqui eu preciso de De algum item Sei lá, algum Vamos ver pra cá Tá, ah tá, legal Isso não é como eu imagino o meu primeiro dia Tem mais munição aqui, ainda bem Vamos lá, tem uma porta aqui Cuidado, mano Nossa, velho Olha o gráfico disso, mano Caraca, que merda é isso, velho É, certeza não dá pra abrir Porque como é a demo, né, galera Então Caraca, mano Susto, velho Susto, velho Ah, não acredito, velho Boa Bom, aqui é um cartão de acesso Vai abrir alguma coisa lá pra cima Então Vai me ajudar muito aqui Temos aqui Alguns papéis Registro de acontecimentos Galera, eu não vou ler Galera, eu não vou ler por causa que eu tenho pouco tempo aqui Tá Aqui é mapa do Delegacia Tá, aqui vai abrir mais coisa do mapa Mais acessos, né Que futuramente, né, a gente vai poder Tá, aqui tá fechado Tem mais coisa pra cá, será Opa, tem um negócio ali, ó Não é aquele gordinho lá que me atacou Cara, o jogo, né Aqui a munição vai ser escassa, né Que legal Alguém tá levantando O goruno morreu, velho Agora você morreu, né Pelo amor de Deus, né, fi Tá Tá, uso da pólvora Que vai ser tipo Vou poder Fazer munições Tal Tá, pólvora Que futuramente Vão pegar maquinário Vai fazer tipo Ai caraca, velho Não tô com outra munição Só Vai pra lá Boa Boa Tem mais munição aqui não, galera Pelo amor de Deus Esse jogo aqui é tenso, cara Tá, relatório de operação Tá Eu não vou ler Porque vocês já sabem, né Fechado Tô com cinco munição, cara Não tem mais nenhum Não tem mais nada por aqui, mano Ai caraca, velho Nossa, vai ter que morrer, velho Vamos de faca Só qualquer coisa vai de faca Tá Tem um cofre aqui, mano Não acredito nisso, velho Ele não morreu ainda Nossa, não morre esse cara, velho A MacGyver Porra Bom, certeza que deve ter alguma combinação aqui É, por aqui deve ter alguma combinação, sei lá Aqui, ó Peguei outra munição Tá, é... Não acredito nisso, velho Caraca, o cara tá sem braço, mano Nossa, velho Vai ou não vai? Você morreu, né, tio? Tá, tem que ver aqui, é... Registros Deve ter alguma coisa aqui falando Na combinação ali Aqui não tem nada, velho Aqui tá fechado Aqui eu não consigo mexer em nada Ai, caraca, velho Ai, caraca, mano Puts, mano Vaga de onça, velho Tá me encerrando tudo, velho Puts, velho Vai pra lá, porra Ah, legal Ah, legal Minha faca agora tá ali Ai, caraca, mano Tem munição aqui pra caramba Aqui, velho Ah, tá Ah, tá Tem um cartão aqui Ah, tá Aqui, ó Boa Peguei uma doze, velho Mano, eu tô fudido, velho Como troca de arma aqui Ah, legal Ah, legal Mas eu não tenho Ah, tá Tem munição Isso é um louco, velho A minha faca, mano Porra, tô fudido, velho Mas não consigo, mano Abrir nada aqui Ah E aqui Então combinação Não sei É Vamos ver aqui, peraí É, duzentos e três Como que é aqui? Duzentos e três Duzentos e três Vamos ver se dá Ah, legal Não tem o número Vamos ver aqui É Ah, mano Não é possível Esse cara não morre, velho Isso é louco O cara não morre, velho É Deixa eu ver aqui Cento e nove Vamos lá Cento e nove Nossa, eu tô todo cagado, velho Cento e nove Boa, abriu Cadê 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 Cento e nove Aqui Abriu Aí Abriu Deixa eu ver aqui Galera Cento e seis Tem que abrir porta por porta É isso mesmo Cento e seis Cento e dois Ah, legal Não tem o número É Cento e três Cento e três Deixa eu ver Também não dá O que é isso aqui? Ah Rolo de filme Duzentos e oito Eu queria pegar essa mochila aqui Galera Duzentos e três Mano Tem mais coisa aqui Cento e dois Não dá pra pegar Cento e três Também Acho que mais pra frente Deve ter Os botões Que eu vou achar E tal Vamos mexer aqui Cara, tô todo Nossa, tô todo fedido Na moral Mano Ninguém tá achando as áreas Aqui em cima Nossa, mano Esse é o jogo Que dá medo Mesmo Dá pra passar por aqui Ai caraca Velho Caramba Mano Posso passar aqui Será? Não, não posso Tá, tem que fechar aqui Puts, velho Dá pra abrir aqui? Tá Tá Abri Por exemplo Só tem Munição Cara A ervinha do mal Aqui, cara A erva vermelha Precisava da verde Pra restaurar a minha vida Pra restaurar a minha vida Não é possível Ah, que só dei um Nossa Os caras Morre, velho Não morre, galera Os caras Cadê a ervinha? Cadê a ervinha? Mano Pelo amor de Deus Cadê a ervinha? Ah, preciso de uma combinação Mano Não tem tempo Pode uma combinação Dá pra usar essa aqui? Pera aí Confirmar Examinar Descartar Não dá É só a verde mesmo Essa é a vermelha O que? Caraca Galera Aqui, galera São mais resistentes As balas Mano Mais Pólvora E futuramente No jogo Completo Nós vamos fazer O que é isso aqui? Tá, achei uma Pochete Tá Ah, tá É Só pra criar mais espaço Né Tá, aqui não tem nada Tá, mais munição 25 E aqui Um C4 Não dá Não dá pra usar Não, não dá também Deixa eu atirar Pera aí Vou atirar com essa arma aqui É Não Não Quebrou não Não estourou não Galera Aqui tem uma porta Que quanto tempo Aqui Beleza Quer mostrar alguma coisa Pra mim Onde tá esse cara Eu não sei Ah, galera Obrigado por jogar Pô Gostei muito De jogar Essa demo Aí Felizmente Acabou Tive 30 minutos Pra jogar Aí Mas galera Se você curtiu A demo De Resident Evil 2 Não é inscrito No canal Se inscreva No canal Que futuramente Eu vou trazer O jogo completo Pro canal Beleza Muito obrigado A todos Que é meu inscrito Sempre me ajuda No canal Obrigado mesmo De coração Fico feliz Beleza Então Fique com Deus Até a próxima Valeu Fui Tchau Você é revolving muito mais rápido do que eu esperava. Você tem que ser me mentindo. Deus só sabe o que está aqui. O que é? Vai ser tudo mais rápido. Letta ir! Eu vou pegar você, você f****r! Data! Sherry, eu venho! Eu não estou dando nada! Jesus Cristo! Não sei o que você está contra. O lugar está chegando. Eu não tenho uma boa ideia. Esse é o Hunk do Alpha Team. Man, eu pensei que vocês foram todos os mortos.